Sucesso novo do GD, viu, barraca? Sucesso novo do GD, viu, barraca? Viu, Zé? Viu, Bruno do Recife? Assim, ó Eu disse, é sabadão Fim de semana chegou Vai rolar uma parra na chagra do meu alvo Eu disse, é sabadão Fim de semana chegou Vai rolar uma... Canta aí, Caroro, vai! Eu disse, é sabadão Fim de semana chegou Vai rolar uma parra na chagra do meu alvo Eu disse, é sabadão Fim de semana chegou Vai rolar uma... Canta aí, Caroro, vai! Grava aí, Tutu-Cd Grava aí, Tutu-Cd Tutu-Cd! Grava aí, Tutu-Cd Grava aí, Tutu-Cd Grava aí, Tutu-Cd Tô no grupo do lado, sabe? Todo mundo tá falando Vem pra ser diferente Só o que tão comentando Minha galera tá no clima Tá tudo esquemado, sabe? Vai ter parra na chagra Todo mundo convidado Eu mudei meu faredão E acuprei a bebida Mandei encher a vicina Chamei a menina Calma selecionada A no stop que existe Até pra fã de casa Eu mandei o copo Eu disse, é sabadão Fim de semana chegou Vai rolar uma barra Na chagra do meu Arrugir Vai rolar uma barra Na chagra do meu Essa sabadão Fim de semana chegou Vai rolar uma barra Na chagra do meu Arrugir Sua música Rolando com Vai! Sucesso novo do GD Obrigado! O grupo do Açado Todo mundo tá falando E passei diferente Só o que tô comentando A galera tá no clima Tá tudo esquemado, sabe? Vai ter parra na chagra Todo mundo convidado Eu regulei meu faredão E acuprei as bebidas Mandei encher a vicina Calma selecionada A no stop que existe Até pra fã de casa Eu mandei o copo Se eu disser, é sabadão Fim de semana chegou Vai rolar uma barra Na chagra do meu Arrugir Sábado Fim de semana Se eu disser, é sabadão E vai rolar uma barra Na chagra do meu Arrugir Esse sábado Fim de semana Chegou Vai rolar uma barra Na chagra do meu Esse sábado Fim de semana Chegou Olha a chagra do meu Acuprei as bebidas Se eu disser, é sabadão Esse sábado Fim de semana chegou Vai rolar uma barra Na chagra do meu Arrugir Sábado Vai rolar uma barra Na chagra do meu Ai, 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 ai Chama, papai Tchau